Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, com mais um teste aqui nos emuladores, tá? Dessa vez o emulador de PS2 que eu vou trazer pra vocês no vídeo No caso a gente vai jogar aqui o Death Gen Fight for New York, tá? Vamos ver como é que tá o game aqui, recomendação do Junior aí, tá? Um inscrito aí do canal, certo? Vamos ver como é que tá o game no emulador Vamos ver certinho, vou mostrar as configurações pra vocês aqui agora, guys Vamos lá então Aqui nas configurações de plugin A gente tá dessa forma aqui, certo? Eu coloquei já em internal resolution 8x, tá? É uma resolução de 5 mil e pouco por 300 e alguma coisa, tá? Se você tiver um PC um pouco menos fraco aí Você pode tá abaixando isso ou colocando aqui em custom E colocando a resolução que convém mais pra você, tá? Vou deixar em 8x mesmo pra ver se aguenta, tá? Aqui as configurações certinhas E a advanced settings and hacks, tá? Dessa forma também, tá? Se você quiser copiar aí, tá? Se você tem um PC igual o meu aí Lembrando que emulador, cara Cada PC é uma configuração, tá? Não tem dessa também, tá? Então vamos dar um start game aqui E um story mode E lembrando, galera Pra você que já é inscrito no canal Ativa o sininho aí E deixa aquele like maroto aí Pra tá ajudando, tá? Que o YouTube não tá entregando as notificações Já vai me ajudar demais E vocês vão receber os vídeos aí Tranquilamente, tá? Então vamos que vamos Dar um story mode aqui Tomara que eu não tome strike Por causa dessas músicas mal ditas, né? Colocou uma música Tem até um save aqui, ó Que eu tava jogando um pouquinho Dois minutos Joguei, né? Só pra testar mesmo Esqueci de colocar o meu nome certo, né? Coloquei Taser Beleza, né? O cara é péssimo, né, filhos? Fazer o quê? Ele tá com um probleminha aqui também, galera Tipo que ele fica Vou mostrar pra vocês na cutscene aqui Que vai entrar agora Era pra ele entrar numa cutscene agora, não era? Ou eu tô louco? Ah não, é depois, né? Sei lá Tá, vamos aqui na foundation Brigar com os malucos A gente pode escolher entre esses três Pra brigar Qual que é o mais forte? Então, aqui Street fighting Artes marciais Aqui é o estilo de luta De cada Cada adversário Lutador de rua Esse aqui luta artes marciais Ah não Pera aí É isso mesmo ou não? É, porque tá trocando ali embaixo, né? Uma hora tava um Depois tava outro Vai saber Pensei que era o estilo de cada jogador Então, aqui tá Martial arts Artes marciais Vamos ver como é que se Se saímos aqui Olha que cara bonito que eu fiz, velho Tem como você mexer no rosto No cabelo do personagem Achei bem interessante Nunca tinha jogado o Death Gen Vamos dar aquela Jogatina com vocês aqui agora Os caras tão toquinha lá O cara ali O cara comemorando ali Só uma relação toquinha, mano Nem mão o cara tem, velho Tá vendo que ele fica um pouco Com sombra, né? Mas, de qualquer forma Ele tá rodando A 60 FPS Numa resolução altíssima Tá? É muito maior que 4K Essa resolução que eu tô rodando Ele aqui 8X, né? E eu tô tomando um Pauro maluco, mano Vem cá, filho Caralho, o cara ali É radical Slum, filho Os caras aqui é OP, mano É pra isso Toma aí também Vem cá Vem cá Opa Que isso, filho O cara tá radical Não, não, não Ah, não Vem cá Vem cá, FDP Não Aqui não Comigo não O louco O louco, bicho Que isso, mano Atira Atira O louco O cara pegou uma garrafa Fudeu Ah, você tá apelando Você tá roubando, filhão Vem cá Toma Calma Nossa Ui Isso aí Taca ele pra cá de volta Não sei de fugir, não O cara aqui vai Falecer você ao vivo Aqui, que não A barra vai enchendo ali, né Do life dele, né A minha não enche igual a dele, não Mas tudo bem Para Fazer o Knockout, né O knockout No personagem Um oponente em danger Que é o life que ele tá ali, né Vermelhinho Já usa Uma arma Um movimento especial Um double team move Vamos ver como é Que faz aqui Como ele tá em danger Ai, caramba Eu vou morrer por causa disso aí, velho Os caras não me explicam certo, rapaz Como é que eu vou pegar uma arma aqui Ah, tem uma garrafa ali em cima Caralho O cara radicalizou A Megan Como é que pega essa garrafa aqui Oh, sai daqui Oxi Tá querendo bater no No espectador, meu querido Ah, vamos matar você normal mesmo, velho Vamos aí, ó Um soco na boca Eita, rapaz Ah, é pra fazer o knockout no cara Eu preciso disso, né Realmente eu preciso dessa arma aqui, ó Essa garrafinha aqui Seria Uma maravilha Boa, filho Já era K.O. Ui Isso é bom mesmo, hein Que é o Taser, mano Vai mexer com o Taser, velho Para com isso, né Bom, galera O jogo tá rodando tranquilamente 60 frames É isso Você pode tá Tá olhando o MSF Serbender na tela aí Vamos tentar mais uma lutazinha aqui Vamos ver como é que a gente se sai Tem como escolher outros jogadores lá, né Naquela parte Não quero receber voicemail, não Não ligo pra voicemail The Limits É uma nova agora, né Mas tem como escolher a outra ainda Mas vamos aqui no The Limits Uma nova fase School Tough O cara é durão, hein Vamos escolher esse cara aqui O School, mano School é mais zoeiro de todos Vamos lá, parça Tá preparado pra apanhar, velho Vocês podem tá dando mais dicas De quais jogos eu posso tá trazendo aqui no canal Tá, galera Tanto nos emuladores de Play 2 De Play 3 E até mesmo no PSP Até mesmo Play 1 Toma, filhão Opa, calma, calma, calma Opa Não é assim as coisas, não Que não funcionam desse jeito Opa Foi mal, galera Corri pro lado errado aí Caramba, esse cara aqui não é muito bom não, hein Pra lutar Pode entrar em Blazing Ah, vamos ver como é que funciona aqui Tamo no modo ira do God of War agora, hein Agora ficou bom Vamos lá, vamos agarrar o maluco Não, filho Agarra o cara aí, filho Pelo amor de Deus Filho, pra cá, filho Filho Não, na verdade eu tô Como é que faz o especial aqui? Não tô entendendo Rapaz, pariu Opa, porra O cara tá me batendo ali também, velho Juntou quantos de mim aqui, filho Fudeu Em vez de eu tá Ah, meu Deus Esse especial não virou nada, não O cara já pegou o porrete ali Caralho Tudo que tinha pra se ferrar Eu fiz aqui, velho Esse cara não tá me ajudando aqui Nossa, filhão Bora, vai, hein Ganchar uns combos Não sei se você vai ver, só Ui Toma aí, trouxa Nossa Que balinha Toma 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 Nossa, o tio no saco, hein Vou ter que pegar uma arma Alguma coisa Ah, tá ali A mesa de bilhar Mesa de bilhar Vai, vai, vai Não, filho Tô defendendo Caramba Vai me enforcar, velho Nossa Solta isso, mano Tô em danger Pega, pega, pega Pega o bagulho ali, velho Agora fudeu Ha, que eu, filhão O cara não fala o que eu mando, gente O cara me chamou não sei do que Ele não gostei muito, não Eu não achei saudável Isso aí, não Mas, galerinha Vou tá terminando o vídeo por aqui Deu pra vocês verem um pouquinho aí Do Death Gen Fight for New York Nossa Quase faleci aqui, galera Desculpa Não terminar o vídeo Eu tô conseguindo Tanta cafez Isso aqui Mas Pra vocês verem aí um pouquinho Da gameplay Tá rodando super bem Tá com um pouquinho É Um pequeno defeito Na iluminação Que fica um pouco sombreado Os personagens, né Mas é falta de configuração também Eu configurei aqui De uma forma aqui, né Pra gente tá testando Mas Tem várias outras possibilidades Pra gente testar aí E ficar mais perfeito ainda É o game, tá Mas tá muito show de bola Cara, a resolução tá Uma resolução bem alta Com 8x nativo, tá Meu amigo Que que é isso Filho Aí eu tenho até que parar Mesmo, véi Se você põe dessa aí Eu tenho que ir embora Mas, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá um like Se inscreve no canal Pra ajudar E até a próxima Falou um abraço Valeu Tchau 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 Tchau